Um pão doce enrolado que parece um croissant, só que ele tem uma crossa brilhante e um miolo macio, formando uma espiral de chocolate. Vamos fazer a massa amanteigada, aprender o jeito simples de abrir e colocar o recheio e assar esses pãezinhos em um forno doméstico, sem mistérios. Você lembra da receita de bábica que eu dei aqui no canal? Um pão de forma doce enrolado e recheado com creme de chocolate? Assim como a bábica, o preparo de hoje está entre os principais pães doces da cultura judaica. Na verdade, a gente pode dizer que é uma versão de croissant feita pelos judeus do leste europeu. O nome é ruglar, é basicamente uma massa enrolada com recheio doce. O ingrediente comum na maioria dos preparos é o chocolate, mas pode levar também canela, nozes e até uma versão mais americanizada com cream cheese. Tem o formato enroladinho, como o cinnamon roll, um mini croissant feito com massa folhada e o que a gente vai fazer hoje, que é quase do tamanho de um croissant, que eu acho mais fácil, e com a massa amanteigada, mas sem laminação, também para facilitar. A receita rende 8 unidades. Se você quiser fazer mais ou menos pães, ou até amendoar o tamanho de cada pedaço, é fácil, usa a nossa panilha gratuita lá no site. Você digita a quantidade e o peso de cada pão e ela recalcula todos os ingredientes. O link está aqui na descrição do vídeo. Em uma tigela grande, coloque 300 gramas de farinha de trigo, 6 gramas de sal, 3 gramas de fermento biológico seco e 30 gramas de açúcar. Adicione 1 ovo, 30 gramas de manteiga sem sal amolecida e 110 ml de leite integral em temperatura ambiente ou gelado, se tiver um dia mais quente. Comece misturando só os líquidos no meio da tigela. Depois, use a mão para pegar a farinha seca das laterais e levar até o centro. Aperte a massa com os dedos para que a farinha absorva todos os ingredientes. E quando conseguir formar uma bola, embrulhe em um saco plástico e leve para a geladeira por 15 minutos. A massa ganha um pouco de elasticidade, mas ainda precisa de uma sova leve. A minha ficou muito ressecada, então coloquei mais 15 ml de leite integral. Faz isso aos poucos, para não passar do ponto da massa. Não chega a desenvolver completamente o ponto de véu, mas fica lisa e elástica. Embalamos novamente no saco plástico e vamos deixar mais 15 minutos na geladeira. Essa não é uma massa folhada, mas a gente vai abrir pelo menos uma vez e dobrar, como no croissant. É bem mais fácil e dá um pão super macio. Polvilhe um pouco de farinha na bancada, só para garantir que não vai grudar. Coloque a parte lisa virada para baixo. Aperte com os dedos, formando um disco. Então abra com um rolo, somente no comprimento. Até conseguir dobrar a massa desse jeito. Ajeite as pontas para que fique tudo bem retangular. Embale novamente no plástico e leve para mais 15 minutos de geladeira. Você vai perceber que ao longo da receita, essa massa volta para a geladeira algumas vezes. Esse descanso serve para relaxar o glúten. Sabe quando você abre uma massa e em um certo momento ela começa a voltar ao ponto inicial e não estica mais? Isso acontece porque a rede de glúten fica muito tensionada. Então ela precisa de um tempo para se distensionar. E a gente usa a geladeira porque a gente está num país tropical. Se deixar fora, a massa esquenta e vai fermentar muito rápido. Agora vamos dividir ao meio. Vamos abrir primeiro um pedaço, enquanto o outro fica descansando na geladeira. O processo aqui se repete, parte lisa para baixo, aperta primeiro com os dedos, polvilha farinha para não grudar, então abre com o rolo tentando sempre manter o formato retangular. É normal, quando a gente retira a massa da bancada, ela se contrai e fica menor. Posicione sobre uma tábua, agente novamente o retângulo e cubra com um filme plástico. Essa massa volta para a geladeira enquanto a gente repete o mesmo processo de abertura no outro pedaço que ficou refrigerando. Então teremos duas placas. Se não tiver com o mesmo tamanho, você consegue ajustar colocando uma sobre a outra. Cubra com um plástico. Serão mais 15 minutos de geladeira. Nessa espera, entre um descanso e outro, que tal descer aqui na parte de baixo do vídeo e clicar no botão de joinha? Sabia que 1 a cada 10 pessoas só que fazem isso? Então bora mudar esse número. Vamos abrir uma última vez cada uma das placas. Com cuidado agora porque elas já estão bem fininhas. Depois é só fazer aquele sanduíche de massa, filme plástico, massa, filme plástico. Eu consegui chegar a um comprimento final de 28 por 20 de largura. É quase uma folha de papel A4. Volta para a geladeira enquanto a gente prepara o recheio. São 70 gramas de chocolate. Eu gosto de usar meio amargo porque a gente ainda vai adicionar açúcar. E é um chocolate mais puro que não derrete tão fácil no forno. Tente quebrar no menor pedaço que conseguir, mantendo todos mais ou menos do mesmo tamanho. Se quiser usar aquele chocolate em gotas ou moedas, é mais fácil ainda. Coloque a tigela no microondas por 15 a 30 segundos, dependendo da potência de cada equipamento. A gente não pode deixar o chocolate derreter no microondas. Ele tem que só esquentar e derreter agora, quando eu mexo com a colher. Adicione 30 gramas de manteiga sem sal, levemente amolecida para facilitar a mistura. 30 gramas de açúcar de confeiteiro, que é sempre bom peneirar antes para desempelotar. Lembrando que se você não tem açúcar de confeiteiro, é só bater o açúcar comum no liquidificador. Para finalizar, 10 gramas de cacau em pó. Se por acaso não tiver, pode pular esse ingrediente. O objetivo é chegar nessa consistência. Um creme espesso e brilhante. Já pode trazer a massa da geladeira e retirar a primeira lâmina de cima. Distribua o creme de chocolate por toda a superfície. Não precisa deixar nenhum espaço. Uma espátula para confeitar é útil aqui. Para alisar o creme, eu vou deixar o link de onde eu comprei a minha na descrição. Fecha novamente com a outra lâmina de massa, ajeitando para que fique no mesmo tamanho. Cubra com filme plástico e deixe a uns 30 minutos finais na geladeira. Eu recomendo colocar uma outra tábua ou uma assadeira por cima para prensar todo o conjunto. Se você quiser, essa massa pode ficar desse jeito até o dia seguinte na geladeira. Isso vai realçar ainda mais o sabor e deixar as camadas bem marcadas. Fase final da receita. Começamos retirando as bordas da massa, até conseguir ver a camada de recheio. E aqui a gente não joga nada fora. Trança duas tirinhas e enrola desse jeito para conseguir esse pãozinho doce em formato de flor. Voltando para a massa principal, vamos marcar na metade e cada lado na metade de novo. Dá para fazer isso com uma faca lisa, mas essa carretilha de cortar pastel ajuda bastante. Aí é só traçar uma diagonal em cada retângulo que se formou. Depois de tudo marcado, é só cortar os oito triângulos. Olha como ficam as três camadas. Faça um talho na base do triângulo e uma primeira dobra simples, abrindo as pontas desse jeito. Apoie os três dedos sobre a massa, estique levemente e enrole. Depois apoie só o polegar no bico da massa e termine de enrolar. Veja que a cavidade do seu dedo será a base para apoiar o pão. Distribua as peças em uma assadeira untada. Lembrando que elas vão crescer na fermentação e dentro do forno. Pincele ovo batido com leite em toda a superfície para evitar que a massa resseque e ajudar a dourar no forno. Não esquece de colocar também as bolinhas que a gente modelou com as bordas. Cubra e deixe fermentar por uma a duas horas. Como estava na geladeira, pode demorar um pouco mais. Eu recomendo que você aproveite esse tempo de fermentação para fazer essa calda de açúcar e passar nos pães depois de assadas. É uma receita bem simples que eu ensinei lá no vídeo da Média Luna. Dá para fazer, guardar na geladeira e usar em várias receitas. Quando tiver faltando uns 20 a 30 minutos para concluir esse período de fermentação, liga o forno a 180 graus Celsius para pré-aquecer. Passado esse tempo, os pães precisam ganhar volume. E se você dá uma leve chacoalhadinha na assadeira, percebe eles tremendo com uma gelatina. Pincele mais uma camada de ovo batido e já pode levar para o forno, mantendo a temperatura em 180 graus. Aqui eu tecei uma dica de um membro do nosso canal. A Magali me disse para retirar os pães um pouco antes do assamento completo, pincelar a calda de açúcar e deixar mais uns 5 minutos no forno. Desse jeito o pão mantém o brilho, mas ele não fica grudento ao seu tocado. Deu muito certo! Valeu Magali, só deixar dourar a parte de cima, mas sem queimar a de baixo, senão acaba ressecando o miolo. E por falar nisso, vamos ver como ele ficou. Hummm, uma espiral macia e recheada de chocolate. E olha o que virou aquela borda que ia ser descartada. Tira uma foto caprichada do seu pão e me marca lá no Instagram, arroba amopãocaseiro. E agora é a minha vez. Bom apetite! Se ficou alguma dúvida, é só deixar os seus comentários aqui embaixo. Eu tento responder todo mundo, mas a prioridade é de quem é membro do canal no YouTube. Além dessa prioridade, eu publico os novos vídeos uma semana antes para os membros do canal. Aí dá tempo da gente conversar, trocar ideia e responder todas as perguntas. Por uma contribuição mensal muito pequena, você ganha todas essas vantagens e o mais importante, me ajuda a manter o canal ativo. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo. E dá uma olhada também nesse outro vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Te vejo lá.